E aí galera, aqui é o meu canal, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo tranquilo com vocês? Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, tá? Deem like no vídeo. Aqui ó, hoje vamos tentar fazer mais algumas estaquias, né ó. Dessa vez de goiaba, nunca tive sucesso com goiaba, mas... Pra tudo tem a sua primeira vez, né ó. Tem esse galho aqui mais grosso, olha, tem a grossura mais ou menos de um dedo, né ó. Aqui na ponta ele é um pouco mais fino. Mas aqui ó, fiz aqui, olha. Olha, seis estaquias nessa daqui. Não é seis, não, cinco, desculpa. É seis, desculpem. E aqui mais uma, né. Essa daqui eu fui separado, por conta dela ser um pouco mais grossa, né. Mas vamos tentar, ó. Essa daqui eu deixei com as folhas, cortei pela metade das folhas que tinham, né. Essa daqui era a ponta do ramo. E vamos tentar, né. Aqui ó, essa daqui é de amora, tá indo muito bem, com certeza já enraizou. Né, essa daqui é daquela amora pequena. Né, ó, o broto como que tá, tá maravilhoso, tá lindo. Né, ó, tá com algumas folhas grandes já. Eu vou esperar mais ou menos aí, eu acho que umas duas a três semanas, mais ou menos, pra poder replantar ela. Pra ter certeza, né. Porque as folhas ainda estão bem fininhas, estão novas ainda as folhas, né. As estaquias de jambolão, ó, ainda não deram sinal, mas foi pouco tempo que eu plantei, né. Essa estaquia aqui de amora demorou, acho que acredito, umas três ou quatro semanas pra começar a dar sinal que iria, que tava brotando, né. Mas vamos ver, né. Essa daqui acho que foi uma semana, mais ou menos, acho que nem isso que foi que eu plantei. Acho que foi nem isso que eu plantei. As estaquias de amora fazem... Anteontem, hoje é segunda-feira que eu estou gravando esse vídeo. Foi no sábado que eu plantei. Vamos tentar, né. A areia, ó, bem úmida, né. A areia de construção mesmo, bem úmida. Tá? Foi assim, desse jeito que eu consegui fazer da amora. Nunca havia conseguido fazer mudas de frutíferas. A amora foi a primeira que eu consegui. Né, aqui alguns galhos de melissa. Olha, aqui eu plantei, a terra tá úmida. Só que como eu replantei ele ontem, a folhinha tá meio murcha. É normal isso, né. Mas é isso aí, ó, galera. As estaquias de amora... De goiaba, desculpem. Vou mantendo vocês atualizados, né. Estaquia de amora tá muito bonita. Eu vou esperar um tempinho pra poder replantar ela. Até crescer bem as raízes, né. As estaquias de jambolão, né. Vamos ver se que nasce também. Isso aí, ó. Daqui é aquela mãe de milhares, como muitos chamam, né. Aqui, ó, a becetacil. Também preciso replantar ela. Olha como que já tá tudo aqui no vazinho, né, ó. Tudo plantado na areia, galera. Tá, olha isso aqui como que tá. Essa daqui, olha. Olha o tamanho disso aqui, né. Ó, até um embramou com a outra aqui, né, ó. Um embrambou com a outra aqui, ó. Tá vendo? Olha isso como que tá gigante esses... Esses pés aqui, né, ó. Olha isso aqui. Olha isso daqui, galera. Que maravilha. Que coisa linda. Olha isso. Becetacil, né, ó. Esse outro galho aqui também, ó. Olha aqui, né. Mas é isso aí, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá em like se gostaram do vídeo. É isso aí, galera. Valeu e falou. Tchau. Tchau. E aí